Um Pá de Gil Um Pá de Gil não aguenta essa tristeza Que treme e geme dentro do meu peito Nem sequer me dá direito de viver feliz Eu vou voltando nesta nuvem clara Porque Salvador ainda é meu país O Pá de Gil não aguenta essa tristeza Que treme e geme dentro do meu peito Nem sequer me dá direito de viver feliz Eu vou voltando nesta nuvem clara Porque Salvador ainda é meu país Lá em Londres vez em quando ele sentia longe daqui E quando ele sentia longe muitas vezes dava por si Lá em Londres vez em quando ele sentia muito longe daqui Lá em Londres vez em quando ele sentia muito longe daqui E quando ele sentia muito longe Lá em Londres vez em quando ele sentia muito longe